Torcedores e parentes protestaram hoje em São Paulo contra a prisão de 12 corintianos acusados pela morte de um boliviano num jogo na Taça Libertadores. Cerca de 200 torcedores tomaram uma das principais avenidas de São Paulo com um pedido. Infercação inocente! Oh! Infercação inocente! Oh! Os caras são tudo inocentes, são tudo família, tudo amigo. O nome dos 12 torcedores presos estampavam as faixas. Os familiares participaram do protesto, que teve até um minuto de silêncio. Eu quero a liberdade de todos, de todos os que estão lá. Eu como mãe, peço pela mãe de todos que estão lá. Os torcedores vieram até o prédio onde fica o consulado da Bolívia, na Avenida Paulista. Eles querem a liberdade dos torcedores que foram presos no país, acusados de matar o jovem Kevin Espada, de 14 anos. O menino morreu durante o jogo de estreia da equipe na Copa Libertadores da América contra o San José, em Oruro, na Bolívia. Segundo as autoridades locais, Kevin foi atingido por um sinalizador que partiu da torcida corintiana. Quatro dias depois, no Brasil, um rapaz de 17 anos se apresentou à justiça e assumiu o disparo. Quem soltou o rojão já se apresentou, agora tem que soltar os inocentes que estão presos lá. Ivone está grávida de sete meses. Desde a prisão, ela falou com o marido duas vezes. Eu estou torcendo para todos eles que estão inocentes saem de lá o mais rápido possível. Obrigado.